Uma Mente Brilhante Apresentando John Nash John Nash foi um matemático brilhante. Ele mudou a forma como pensamos sobre estratégia e tomada de decisões. Nascido em 1928, o gênio de Nash foi evidente desde tenra idade. Seu trabalho se concentrou na teoria dos jogos, um campo que analisa as interações estratégicas. Nash revolucionou a teoria dos jogos com seu conceito de equilíbrio de Nash. Este conceito forneceu uma ferramenta poderosa para entender as interações estratégicas em vários campos. Da economia à política, as ideias de Nash tiveram um impacto duradouro. Apesar de lutar contra doenças mentais, seu trabalho inovador lhe rendeu o Prêmio Nobel de Economia em 1994. O legado de Nash se estende além de suas conquistas matemáticas. Sua história nos lembra que a genialidade pode surgir de lugares inesperados. Decodificando jogos Os fundamentos da teoria dos jogos A teoria dos jogos é como um jogo em si. Tem regras e jogadores. Ajuda-nos a entender como as pessoas tomam decisões quando sabem que outras pessoas também estão a tomar decisões. Imagine um jogo de xadrez. Cada jogador pensa em seus movimentos e nas possíveis respostas de seu oponente. A teoria dos jogos fornece as ferramentas para analisar tais interações estratégicas. Os jogadores podem ser indivíduos, empresas ou até mesmo países. Eles escolhem ações para alcançar o melhor resultado para si próprios. Uma suposição chave é que os jogadores são racionais. O resultado do jogo depende das escolhas feitas por todos os jogadores. A teoria dos jogos nos ajuda a prever o comportamento e os resultados em situações complexas. O equilíbrio de Nash Um conceito inovador. A contribuição mais famosa de John Nash para a teoria dos jogos é o equilíbrio de Nash. Este conceito revolucionou a maneira como pensamos sobre as interações estratégicas. Imagine um jogo onde nenhum jogador pode melhorar seu resultado, mudando unilateralmente sua estratégia. Este estado de equilíbrio é o equilíbrio de Nash. Em termos mais simples, é uma situação em que todos estão dando o seu melhor, considerando o que todos os outros estão fazendo. Ninguém tem incentivo para se desviar de sua estratégia escolhida. Este conceito é poderoso porque fornece uma maneira de prever resultados estáveis em situações estratégicas. Para encontrar o equilíbrio de Nash, analisamos as possíveis ações de cada jogador. Procuramos uma combinação de estratégias onde nenhum jogador pode obter vantagem mudando. Este ponto de equilíbrio estratégico é o equilíbrio de Nash. O poder da visão de Nash. Aplicações em economia. O equilíbrio de Nash teve um impacto profundo na economia. Ele fornece uma ferramenta poderosa para entender como as empresas competem e como os mercados funcionam. Um exemplo clássico é o dilema do prisioneiro. Este cenário demonstra como o interesse próprio racional pode levar a um resultado abaixo do ideal para todos. O equilíbrio de Nash ajuda a explicar por que tais dilemas surgem e como potencialmente superá-los. Ao entender os incentivos em jogo, os economistas podem projetar mecanismos para promover a cooperação e a eficiência. Outra área em que o trabalho de Nash teve influência é a teoria dos leilões. O equilíbrio de Nash ajuda a prever estratégias de lances e determinar o vencedor provável em diferentes formatos de leilão. Este conhecimento é valioso tanto para compradores quanto para vendedores. Sessão 5 Nash na política, predizendo estratégias e resultados. O reino da política está cheio de interações estratégicas. De eleições a relações internacionais, o equilíbrio de Nash lança luz sobre a tomada de decisão política. Isso nos ajuda a entender como diferentes atores se comportam e antecipar resultados potenciais. Nas eleições, os candidatos podem usar a teoria dos jogos para determinar as estratégias de campanha ideais. Eles consideram fatores como as preferências do eleitor e as ações do oponente. O equilíbrio de Nash ajuda a prever o resultado provável da eleição. Nas relações internacionais, a teoria dos jogos ajuda a explicar por que os países às vezes cooperam e às vezes se envolvem em conflitos. Ao entender os incentivos em jogo, os formuladores de políticas podem lutar por resultados mais pacíficos. Sessão 6 O jogo da vida A influência de Nash na biologia Os princípios da teoria dos jogos, incluindo o equilíbrio de Nash, encontraram aplicações na biologia. Os organismos se envolvem em interações estratégicas que podem ser analisadas usando a teoria dos jogos. Um exemplo é o estudo do comportamento animal. A teoria dos jogos ajuda a explicar por que os animais se comportam de certas maneiras, como territorialidade e proteção de parceiros. Ao entender os custos e benefícios, os biólogos podem prever quais estratégias provavelmente evoluirão. O equilíbrio de Nash também é relevante para entender a evolução da cooperação. Sessão 7 A sociedade como um jogo O impacto de Nash nas ciências sociais Além da economia, política e biologia, o trabalho de Nash influenciou as ciências sociais. A teoria dos jogos fornece uma estrutura para entender as interações sociais. Por exemplo, a teoria dos jogos pode ser usada para estudar dilemas sociais, como a tragédia dos comuns. Este conceito descreve situações em que indivíduos agindo em seu próprio interesse esgotam um recurso compartilhado. O equilíbrio de Nash ajuda a explicar por que tais dilemas surgem e como eles podem ser superados. Ao entender os incentivos envolvidos, os formuladores de políticas podem projetar mecanismos para promover a cooperação. A teoria dos jogos também tem aplicações na compreensão de normas sociais, confiança e cooperação. Sessão 8 Um prêmio merecido O reconhecimento do Nobel de Nash Em 1994, John Nash recebeu o Prêmio Nobel de Economia por sua análise pioneira de equilíbrios em jogos não cooperativos. Este prestigioso prêmio reconheceu o profundo impacto do trabalho de Nash na economia e em outros campos. As contribuições de Nash para a teoria dos jogos revolucionaram a maneira como pensamos sobre as interações estratégicas. O Prêmio Nobel reconheceu a importância das percepções de Nash para a compreensão do comportamento econômico e das interações sociais. O Prêmio Nobel trouxe o trabalho de Nash para um reconhecimento mais amplo e solidificou o seu legado. Ele destacou a importância da teoria dos jogos como um campo de estudo. Sessão 9 Uma mente na tela Uma mente brilhante e seu legado A história de vida de John Nash foi retratada no aclamado filme Uma mente brilhante em 2001. O filme, estrelado por Russell Crowe como Nash, trouxe a história de Nash para um público global. Embora o filme tenha tomado algumas liberdades criativas, ele capturou a essência do gênio e dos desafios de Nash. Ele descreveu seu trabalho inovador em teoria dos jogos e sua eventual recuperação e reconhecimento com o Prêmio Nobel. Uma mente brilhante gerou conversas sobre doenças mentais e a importância do apoio e tratamento. O sucesso do filme destacou o poder da narrativa para aumentar a conscientização e promover a compreensão. Sessão 10 Além da equação A influência duradoura de Nash O legado de John Nash se estende muito além de suas equações matemáticas. Seu trabalho teve um impacto profundo em vários campos, moldando a maneira como pensamos sobre estratégia e tomada de decisão. O conceito de Nash, do equilíbrio de Nash, continua sendo a pedra angular da teoria dos jogos. Seu trabalho influenciou campos tão diversos como design de leilões, regulamentação antitruste e biologia evolutiva. Além disso, a história de resiliência de Nash continua a inspirar indivíduos em todo o mundo. Sua vida nos lembra que o brilho pode surgir de lugares inesperados. O legado de Nash está em suas contribuições intelectuais e seu impacto em como abordamos problemas complexos. Sessão 11 O futuro do pensamento estratégico O impacto duradouro de Nash À medida que navegamos por um mundo cada vez mais complexo, os insights de John Nash e da teoria dos jogos se tornarão mais relevantes. O trabalho de Nash fornece uma estrutura para entender as interações estratégicas em vários ambientes. O futuro do pensamento estratégico está em abraçar as complexidades do comportamento humano. Ao entender os incentivos e a cooperação, podemos buscar soluções que beneficiem a sociedade. O legado de Nash nos desafia a pensar além de suposições simplistas de racionalidade. Seu trabalho continuará a moldar o futuro do pensamento estratégico para as gerações vindouras.